Ah, então você vai voltar pro CDA, então você vai jogar lá. Eu já tô no CDA, esse que é o problema, sacou? Só que, tipo, dessa vez, os caras não tão dando uma moral pra mim. Entendi. Uma vez, muito tempo atrás, quando você começou a jogar na GTA, o que chegou pra mim lá que você gastava mais de 30 mil reais por mês comprando skin, um monte de coisa lá, tinha uma Ferrari, você comprava, aí era... Você dava o sangue ali, mano. Eu nunca dava, eu nunca quis algo em troca do CDA, tipo... Pra mim, eu acreditava no projeto desde o início. Então, tipo assim, eu tinha um personagem do Flavinho do Pneu. Porra, eu cheguei a ter 200 milhões dentro do jogo. Pra você ter 200 milhões, você não gasta menos do que 100 mil reais, tá ligado? Porque... E eu gastava 10 mil reais por mês. Eu joguei por mais de dois anos, tá ligado? Nenhum RP, nenhum RP que eu fiz do Porto, que eu levei uma ideia muito foda pro CDA, os caras não fizeram. Que foi uma ideia de vender conteúdo. O que que é isso? Tipo, sabe esse negócio que os caras ficam falando? Ah, fulano de tal é privilegiado. Sim, sim. Todo mundo reclama muito disso. Todo mundo reclama disso. Eu falei, mano, por que vocês não fazem um conteúdo comprado onde você disponibiliza alguns players e tal? Alguns players, não. Onde você disponibiliza alguns ADM, que ficam o dia inteiro aí voando, não fazendo porra nenhuma, pra ajudar no próprio conteúdo da rapaziada. Aí eu criei essa parada que foi esse RP. Mano, eu gastei 30 mil reais pra fazer esse RP. Mostrei pra eles que dava pra fazer. E aí a gente criou vários pacotes que o cara podia comprar. Tipo assim, 100 reais, ele arrumava um ADM pra poder fazer uma parada. Os caras olhou pra isso e falou assim, ah, não, a gente não quer fazer não. Puto. Tá ligado? É, foi business, né? Ou tu poderia comprar ideia, né? Os caras não compraram essa ideia. E você só pensa em jogar no CDA? Porque tem tanto servidor começando a pegar relevância e tendo uma pessoa, uma galera da hora. Cara, não é nem questão disso, velho. É igual eu falei, eu ainda acredito ainda que o CDA ainda... Tipo, agora tá caindo muito, tá ligado? Por causa que o Aipô, então tá caindo. E a galera tá começando a farmar, tá só um bagulho de farm. Se você entrar agora, tem pouca gente lá e todo mundo farmando, não tem nada. Só que na hora que os streamers grandes começarem a reclamar que o público tá caindo, daqui a pouco eles voltam ao normal. Então você tem que estar preparado pras duas coisas, pra quando voltar ao normal e quando... É, e a pra agora. Então o vagabundo vai ter que entrar, dançar conforme a música, que ainda eles vão tentar manter isso aí por muito tempo. Mas daqui a pouco volta, as FAQs, volta tudo. Não, mas pelo que o DRKZ falou aqui pra mim, ele falou um bagulho muito louco, tipo de MMO, mano. Que pro cara se dando uma FAQ, vai ter troca de território, o cara vai ter que ficar daquele território mais tempo. Já jogou mais ou menos o Overwatch, se você ficar no lugar assim, e tomar conta daquele lugar aí, aquele lugar é seu, porque você trabalhou pra caralho pra ganhar aquilo, tá ligado? Não é um bagulho que chegou assim, ó, toma, tá no colo. Foi isso que eu entendi, posso ter te ideado. Não, não. Cara, ele tá tentando fazer isso pra tentar fazer um novo formato, tá ligado? Um novo... Ó, outra coisa que agora eu já fiquei puto, mano. Agora eu lembrei, agora... Olha pra você ver, mano. Sabe o personagem Boltz que ele desistiu agora? Mano, eu peguei o Boltz assim, ó, e falei, irmão, eu tenho uma história perfeita pro seu personagem. Tá aqui, ó, cria, moleque. Eu entreguei tudo. Era um bagulho foda, era divisão de... Mano, eu criei um bagulho muito foda pra ele. Eu passei uma madrugada inteira escrevendo. E eu dei essa história pra ele. Porque eu gosto do personagem, da história dele por trás. Eu emendei com a história dele, com outros personagens meus. Eu dei, tipo assim, de graça. Tipo, toma, tá aqui, ó, um conteúdo pra você. E quando ele vem aqui e nem sequer fala nada de mim, é por isso que... Agora eu lembrei, o que eu tava raciocinando. Por isso que eu fiquei chateado. Porque eu falei, porra, mano, eu dei tanta moral pra você, sacou? Eu fiz tanta coisa por você, sacou? E aí você nem sequer lembra de mim, mano. Então beleza, então, é isso. Calma, calma. Toma uma água, cara. Só força. Só força na sua rosa, seu careca. Engraçado. Então vai tomando o seu cu. Minha hora no pau você não aguenta, mano. Vai, quero ver no octógono. Eu vou continuar te farpando com a minha conta falsa que eu tenho no Instagram. É ali que você falou com ele. Ah, tá. Eu vou continuar te farpando com a minha conta fake, mano. Merda. Já tô é bolado, já, mano. Comecei a falar agora aqui, eu fiquei puto, mano. Falei, porra, mano, eu dei tanta moral pro careca, mano. Careca desgraçado, mano. Agora tu é puto. Calma, calma. Não, mas agora tu parece que o Boltz... Já que ele tá puto, eu vou deixar ele mais puto. Tem um assunto que eu vou deixar ele mais puto. Eu vou falar só que o Boltz até morreu já, não vai mais aparecer. Morreu porque não tinha mais história. Não tinha mais o que ele fazia como o Boltz. Ele já era dono da cidade. Eu já falei, mano, o cara que ele é líder, dono da cidade, acabou o conteúdo dele, mano. Acabou. Não tem mais o que o cara fazer, não. O cara vai conseguir... Mano, é igual os caras ficam falando. Ah, você tem que criar a melhor faca. Ah, você... Mano, chega uma hora que você tá no topo ali, ó. Que você tá tão saturado de conteúdo, mano. Que ninguém mais quer te ver. Isso é perigoso pra caralho. Porque, tipo assim... Por que a galera te assiste? Porque ela identifica com você. Você perder é natural, tá ligado? Então você tem que perder. Por que o CJ Kona fez tanto sucesso? Mano, é porque a gente só se fodia. Só se fodia. Não tinha um dia que o Anuá era sequestrado. O Kona me ligava dentro da... Mano, teve um dia que foi incrível, engraçado, tá ligado? O Coringa, ele não tinha entrado no jogo. Aí tem aquele delay que a tela fica preta e você já entra dentro do jogo. Tudo aí já cai. Mano, ele tava naquela delay da tela preta e ele já tava dentro de um carro sendo sequestrado. Caralho, mano. Ele tava com delay daquele negócio que a tela fica preta até renderizar tudo. Ele já estava dentro de um carro. Aí ele me ligou e falou... Ei, CJ, mano. Falei, oi. Já fui sequestrado. Bati meu recorde. E, mano, o chat começa. Meu Deus. Sabe, hoje em dia, mano, se você é sequestrado, os caras vão falar... Ah, tá sendo feito de danada. Tá ligado? Aí, nossa. Você é um péssimo líder. Nossa, isso aí é... Ó.